O protesto começou por volta do meio-dia. Dezenas de moradores do bairro Coab Floresta, na região da Jatoarana, realizaram uma manifestação e bloquearam o trânsito da avenida. O ato foi devido à alagação de um córrego que fez com que as águas invadissem residências. Eles queimaram pneus e madeiras durante o manifesto. O corpo de bombeiros foi acionado e conteve as chamas. Há uns dois meses, a máquina entrava e desceu de lá do Coab para cá, tirando todas as árvores e abriram a vava. Aí a chuva fez esse avagamento. Está prodigando todos os moradores, as pessoas estão perdendo as coisas, movem, poço, porque aqui a gente não tem água, então nada é poço. Estão invadindo os poços e perdendo a situação onde a gente está pecuária. E está arriscado até a Jatoarana ficar debaixo da água, porque não está tendo lugar para essa água correr. Os moradores estão desesperados. A situação está feia. A gente pede socorro aí para o pessoal responsável por essa obra vir ver o que faz aqui, abrir essa Jatoarana, porque nós não podemos ficar debaixo d'água. Já no período da tarde, os moradores receberam a visita do secretário adjunto da CEMOB, que conversou com a população e avaliou as causas da alagação. Está vindo a equipe técnica nossa para fazermos a avaliação. Mas o que dá para ver de início é a somatória de fatores. Não é apenas um fator, porque se não fosse apenas esse, estaria já acontecendo há muito tempo. Nós limpamos esse canal há pouco tempo. Existe um excesso de lixo jogado na boca do bueiro. O bueiro é subdimensionado agora para essa nova situação da cidade. Então todos esses fatores estão contribuindo para que ocasionasse esse problema. Mas aí qual vai ser a medida agora que a secretaria vai dar para os moradores aqui para dar uma contornada nessa situação? Primeiro é desobstruir a boca do bueiro e retirar o lixo que está acumulado ali. Se houver uma solução imediata, posteriormente a gente fazer um planejamento, a prefeitura fazer um planejamento para aumentar o diâmetro desse bueiro, para que comporte a água que está sendo jogada nesse canal, que é o canal do Coab. Além das águas, caramujos estão invadindo as residências, colocando os moradores em risco iminente de doenças. Crianças e grávidas também estão expostas a esse risco que se aproxima silenciosamente. Isso já é a terceira vez que chove e acontece isso. Inclusive, sábado agora que choveu, a água chegou até no banheiro, entrou aqui. Aí você pode ver que tem caramujo, é empestado de caramujo aqui. O banheiro, o poço a gente perdeu porque está sujo, a água do banheiro está fedida, está suja mesmo, está contaminada. Está horrível, tive que entrar ali para pegar o cachorro, porque o cachorro já está desde ontem, que desde ontem que não abaixa essa água. O rapaz que veio ali junto com o homem da CEMOB falou que a população é culpada. A população não é culpada, gente. Isso é um absurdo, é ridículo falar que a população é culpada, porque a gente não é fiscal, a gente paga imposto, a gente também tem nossos deveres como obrigação vocês têm de fazer isso. Isso é ridículo ter que chamar a imprensa para vocês fazerem o trabalho de vocês. O secretário explica que quanto às contaminações dos poços, a prefeitura irá notificar a Secretaria de Meio Ambiente para solucionar a situação. Primeiro é fazer essa água escoar, depois a gente vai ver com a SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente, a situação de cada morador e apresentar uma solução definitiva aí a médio e longo prazo. Segundo os moradores, um bueiro que fica na frente de um supermercado é que também pode estar gerando todo esse transtorno para a população. Então, nós temos uma manilha de 80 centímetros que foi tirada pela prefeitura e ela não dá vazão no escoamento da água. E essa galeria passa por debaixo do supermercado. Conversando com o secretário Marcelo, que ele está aí, ele falou que amanhã a máquina vai quebrar a jatoarana e abrir o esgoto daqui para ver onde está esse entupimento. Aí cabe à prefeitura entrar em contato com a gerência, com os proprietários, para ver como é que vai ficar essa situação. Porque os moradores estão a mercer da alagação, das enchentes, dos bichinhos que estão invadindo a casa dos moradores, dos nossos vizinhos, entendeu? E vamos deixar na mão do secretário. Ele falou que amanhã ele começa os trabalhos de novo. A Secretaria de Obras já realizou a remoção de todo o lixo que estava na entrada do bueiro. Agora, os moradores esperam que possa ser realizado um trabalho mais eficaz para que não haja novamente essa cheia no córrego que passa cruzando a avenida Jato Arana. As imagens são de Juarez da Silva, Leandro Tadeu, para o Rondônia Urgente. Leandro Tadeu, 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 Leandro Tadeu, para o Rondônia Urgente. Obrigado.